Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, de Xinsta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito legal. Nas últimas semanas eu tenho postado alguns vídeos provando as comidas dos chefes do Masterchef. Já provamos juntinhos o strovanoff e o petit gâteau do Jacquin, o hambúrguer do Fogaça, as empanadas da Paola. E hoje estamos aqui pra conhecermos e provarmos juntinhos o cardápio da nova jurada do Masterchef, Helena Rizzo. Aqui em São Paulo, ela tem o restaurante Mani e também tem a padoca do Mani, que no caso é o que provaremos hoje. E assim, vocês não têm noção do cardápio dessa padoca. Eu nunca vi um cardápio tão completo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou abrir aqui com vocês. Tem duas padocas do Mani, uma no Iguatemi, que é o Shopping, e outra na Joaquim Antunes. E vamos começar. Olhem isso. Detalhe que eu achei o preço extremamente salgado. Tipo um pão doce com massa de brioche. R$34,00. Polo 3 chocolates. R$36,00. E olha que tá na promoção, hein? Meu Deus! Tem brownie fatia R$20,00. Gente do céu, olha a carinha desse brownie, que delícia. Vou pegar esse brownie. Tem sonho, R$10,40, um sonho. Bolo de banana integral, bolinho de milho. Enfim, eu vou mostrar por cima pra vocês, porque realmente tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Arepas da padoca. Massa crocante feita com milho branco de canjica. Gente, que legal. Tem umas coisas bem diferentes também. Tem lanche da tarde e café da manhã. No caso aqui, pão de queijo, mais iogurte, mais suco. R$53,00. Café da tarde vegano. Pão na chapa. Caixa manifesta. Ai, que é pra presentes. Aí ó, tem o café da manhã. Geleia de frutas. Tem iogurte. Ai, que delícia, assim. Eu amo iogurte com granolinha, assim. Ovos mexidos. Pães. Pão na chapa. Croissant. Gente, é tudo bem caro. Bem caro mesmo, né? Um pãozinho R$10,00. Granola. Combos de café da manhã e lanche da tarde. Café pra dois. R$138,00. Vamos ver o que vem. Pães variados. Ovos mexidos com queijo. Salada de fruta com iogurte e granola. Porções de geleia, requeijão. É um cafezão completo, na realidade, né? Pra duas pessoas. Combo, pão na chapa. Enroladinho de salsicha. Aqui os combinhos, padocca, café. Ai, que susto. Achei que era o café. Ficou R$59,00. Eu ia me assustar mesmo. Brunch. Tapiocas. Gente, olha isso. Esse cardápio é gigantesco. Tem muita coisa. Enroladinho de salsicha. Pão de queijo. Pãozinho delícia. Massa de pão de leite recheada com requeijão. Hum! Delícia. Tostada de cogumelo. Empanada. Polvilho do mani. Meu Deus, não acaba nunca. Sanduíches de ovo. Sanduíche natural. Sanduíche de milanesa. Hum! Hum! Aí tem os pães. Ou seja, é um cardápio infinito. Saladas. Cartinha de torta salgada. Gente, tem muita coisa. Impossível provar o cardápio inteiro, né? Porque se eu tentar provar o cardápio inteiro, nem vou postar esse vídeo pra vocês. Porque eu vou explodir, literalmente. Bolo de cenoura com doce de leite e nozes. Gente, já viram que tem umas coisas aí que com certeza eu vou pegar, né? Com certeza. Enfim, bolos, doces, bolos inteiros. Gente, é muita coisa. Muita, muita. Sucos. Caraca, não acaba nunca. Congelados. Enfim, vocês já entenderam, né? Que tem coisas infinitas pra sempre. Então eu vou escolher algumas coisas aqui e já volto. Então, meus amores, eu acabei pedindo uma sacola gigantesca. Olha o tamanho dessa notinha. Olha. Moral da história, que eu não consegui resistir a muita coisa. E eu pedi bastante coisa, mas tudo bem, porque a gente vai provar juntinhos. Veio uma sacola gigantesca. E eu amei isso. Deus abençoe o rolê. Eu amei. Achei sensacional. Então vamos ao que interessa. Bora provar essas deliciosidades. Mas antes, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente de quais chefes vocês querem que eu prove. Quais restaurantes, em quais locais vocês querem que eu vá. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Agora, vamos lá tomar o nosso cafezinho da manhã. A cada coisa que eu for abrindo, eu leio pra vocês o que é. Porque eram muitas coisas, então com certeza eu vou me perder. Inclusive no que eu já pedi. Meu Deus, é muita coisa real. Ai, é tudo tão fofinho. Olha! Gente, que lindo! É uma obra de arte essa caixinha. Tô chocada. Meu Deus, é tudo fofo. Olha isso. Tudo tem um coraçãozinho, uma coisinha fofinha. Ah! Que lindo! Que lindo! Tem outra caixinha de obra de arte. Ai, gente, eu achei muito bonito, sério. Eu amo coisas assim, fofa, sabe? Ok, aqui temos o quê? Não sei. Aqui temos embalagens. Temos... Ah, entendi. Esses dois são juntos. Um bolinho. E salgados. Ok, ok. Vamos começar. Deixa eu tirar isso aqui, né? Pra não ficar essa bagunça toda. Começaremos. Começaremos, começaremos. Vamos ver por onde. Vai ser esse. O sorteio. Tcharam! Começaremos com pão de queijo. O pão de queijo é uma unidade de 70 gramas e custa 9 reais. Então aqui, né? A embalagenzinha. É um pão de queijo grande. Não é um pão de queijo tão pequeno quanto eu imaginei que fosse. E ele é bem fofo. Super fofinho. Super fofinho. Ai, que gostoso. Ih, parece até o slime. Muito bom. Ok, agora vamos provar, né? O que que eu vou dizer pra vocês? Pão de queijo. Sabe pão de queijo? Com gosto de pão de queijo? Ele é um pão de queijo. Ele é gostoso. Mas não é tipo, nossa, o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida. Não. Mas ele é bom. E realmente uma coisa que me surpreendeu muito é que ele é muito fofo. Olha isso. Muito fofinho. Realmente a massinha dele é muito gostosinha. Gostei. O próximo eu peguei lá na parte dos cafés da manhã, né? Por ser um café da manhã. Que é iogurte com granola. E aí você pode escolher se você quer a salada de frutas com iogurte e granola, que foi a que eu peguei, que custa 20 reais. Iogurte com granola, que custa 20 reais também. Ou iogurte de coco vegano com granola, que custa 23 reais. Eu peguei a salada de frutas com iogurte e granola. Então, ele veio aqui, ó. Saladinha de fruta. Ai, vai, criança. Derrubei tudo. Derrubei todo o iogurte, que custa 20 reais. Enfim, é uma salada de fruta com iogurte. 5 reais eu derrubei ali na mesa. Mas tudo bem. Continuamos aqui. E aí, ele vem com uma granolinha cheia de coco, inclusive. Olha que delícia essa granolinha. Muito bom. Gosto dessas granolas cheias de coisas, assim. Ó, adorei. E aí, vou colocar aqui, né? Ui, que lindo! Olha, gostei. Achei uma apresentação bonita. Tem uma cuchara. Pra provarmos o iogurte com granola. Hum, nossa, essa granola é uma delícia. Realmente muito bom. É uma opção muito mais saudável. E realmente muito saborosa. Eu gostei muito. Talvez um pouco cara, né? Mas achei ótimo. Hum, adorei. Realmente, pra café da manhã, é uma opção maravilhosa e super saudável. Agora, aqui já foi. Vou organizar. O que temos aqui? Temos mais um salgado. Eu pedi aquele pãozinho delícia. Eu até li com vocês. É a massa de pão de leite recheada de requeijão. Então, aqui temos ele. É um pãozinho bem bonitinho. E vamos ver o recheio dele. Hum, tem um requeijão aí mesmo. Ó, ele veio meio ar, né? No caso, olha. Nossa, tem cara de ser bom. Tem cara de ser bem bom. Quentinho, então, nesse... Gente, eu não tinha visto a quantidade de requeijão que tem. Tem muito? Adorei. Hum, nossa. Meu Deus. Sem dúvida do que eu provei até agora. Nossa senhora, que delícia. Uma delícia. Gente, esse requeijão, ele literalmente desmancha na boca. Nossa. Tô encantada, apaixonada. Hum, sem condições. Hum, olha isso. Tá vendo? Queijo. Nossa, muito bom. Ah, e ele custou 6 reais. Então, tipo assim, foi a coisa mais barata e a coisa que eu mais gostei, sem dúvida, até agora. Eu amei. Hum, nossa. Muito bom. Muito bom. Agora vamos para as caixinhas. Lindinhas. Muito fotinhas. Dá vontade de guardar. Vamos aqui. Hum. Ele deu uma quebrada. Eu pedi uma fatia de torta salgada de pupunha. Recheio de palmito pupunha com requeijão coberta com farofa de brioche. E custou 24 reais. Olha ela aqui. Uma tortinha de palmito com farofa de brioche. Eu acho que eu vou colocar ela no prato para vocês verem melhor. Tcharam! Aqui sim. Agora deu para ver melhor. Realmente é a tortinha de palmito. Recheio de requeijão. E a farofinha, né? Farofa de brioche. Estou bem curiosa porque esse é muito diferente do que é comum em padarias. Ele realmente, tipo assim, tem uma farofinha diferente. É um quiche diferenciado. Vamos ver. Hum. Gente, caraca. Nossa, tão bom quanto o pãozinho. Nossa, muito bom. Hum. Vou mostrar para vocês o tanto que ele é cremoso. Dá para perceber? Ele tem um requeijão no meio, assim, entre o palmito e a massa. Tem um requeijão e ele fica super cremoso. Ele é realmente... Ele desmancha na boca, assim, sabe? É aquele... A prova é de si-si-si-si-síssimo esse. Excepcional. Nossa, bom demais. Aqui temos mais uma caixinha bonitinha e fofinha. Vamos ver o que tem nesta. Hum. Que delícia. Que delícia. Lembra que eu mostrei para vocês o bolo de cenoura com doce de leite e nozes? Pois então. Olha aqui. Ele, ele para vocês. Que delícia. Nossa senhora. Que delicinha, hein? Hum. Tudo. Tudo. Então, na realidade, né? Um bolo de cenoura com doce de leite e nozes caramelizados. Vamos provar. Olha. Gente, que lindo. Lindo, lindo, lindo esse bolo. Nossa senhora. Hum. 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 Nossa, os pedacinhos de nozes. Tem muitos pedaços de nozes. Olha isso. Ele é tipo assim, pouco bolo para muito recheio, né? Olha isso. Não. Esse doce de leite, ele é tipo um doce de leite caseiro. E tem várias nozes caramelizadas no meio. Tá de parabéns, viu? Hum. Muito bom. Muito bom. Meu Deus do céu. Chocada. Hum. Olha, realmente maravilhoso. E esse custou R$22,00. R$22,00 essa fatia aqui. Aí, eu peguei esse mini segredo do bolo. Que é o nosso famoso segredo do bolo. Cortado em quadradinhos e embalado individualmente. Chocolate e brigadeiro. E custa R$10,00 esse picuruchinho aqui. Tipo, picuruchito. Hum. Vamos ver, vamos ver. Né? Basicamente, ele é um bolo de chocolate com brigadeiro. Ele é bem fofinho. Olha, bem fofinho mesmo. Dá pra ver aí, né? E ele é bem encheado. Vamos provar. Hum. Gente, que isso. Olha isso. Nossa, realmente assim. Os chefes do Masterchef, eles não brincam em serviço. As melhores coisas que eu provei no canal esse ano, sem dúvida, foram as coisas dos Masterchef. Juro. O hambúrguer do Fogaça tava incrível. O estrogonofe do Jacquin, perfeito. O petit gâteau, maravilhoso. As empanadas, maravilhosas. E aqui, tá tipo assim, tudo impecável. Só o pão de queijo que eu achei ele super normal. Porque de resto, tudo maravilhoso. Até o iogurte com granola, que é pra ser uma coisa tipo... É bom, porque a granola é maravilhosa. Mas assim, esses doces, tá demais. Demais. Hum, hum. Hum. Maravilhoso. Hum, 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 hum. E por último, porém, não menos importante, mas que eu já tinha dado spoiler, porque assim que eu vi, eu já sabia que eu ia pedir. Que é o quê? O que vocês acham? Ai, que lê. O brownie. A fatia de 20 reais do brownie. Mas olha esse brownie. Gente. Ó, coloquei no pratinho aqui, pra vocês verem melhor. O tanto que ele é molhadinho. Olha esse brownie, eu tô chocada. É exatamente igual a imagem, viu? Exatamente igual. E agora vamos... Nossa Senhora. Ele desmancha. Hum, hum, hum. Muito bom. Olha isso. Sério, a textura desse brownie é bizarra. Chocada. Hum, 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 hum. Realmente maravilhoso esse brownie. Mas dentre os doces, é o que eu menos gostei. Por quê? Essa caldinha que ele tem em cima, ela é meio tipo ameixa seca, tâmara, alguma coisa assim. Então quem gosta de uma coisa com mais gosto de saudável, vai curtir. Eu, né? Como eu tô naquela vibe mais doce de leite mesmo, e o brigadeiro e taranã, foi o que eu menos curti. Mas também é impecável. É muito, muito, muito bom. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Mani, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.